Amém. Amém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Se é o lamento que faz Nosso Senhor sobre a cidade santa, quando Ele está se aproximando dela e inclusive chora, diz o Evangelho, diante de Jerusalém, pensando na resistência, expressando a resistência daquele que foi o povo escolhido por Deus a todo o carinho, a toda a entrega, tantas vezes que Deus tenta guiar esse povo para o bem, para si, para a verdade, para a justiça, para uma vida melhor. E uma vez e outra, Jerusalém, os judeus, ok, claro, também acolheram os profetas e registraram as suas ações e muitas vezes se convertem, mas também, ou tantas outras vezes fizeram o oposto e mataram, como diz aqui, mata os profetas, apedreja os que te foram enviados, como na parábola dos vinheteiros homicidas, que o dono da vinha mãe manda lá empregados para obter o seu salário, fruto do... e eles apedrejam um e terminam quando o dono da vinha manda o seu próprio filho e o matam. E a imagem do que farão com o próprio Cristo, o ápice da rejeição das graças de Deus, da rejeição das luzes de Deus, as trevas que se fecham à luz porque as suas obras eram más. E é o que acontece na história sagrada, mas não exclusivamente, muitas vezes, sobretudo se alguém vem nos trazer más notícias, esse ódio ao mensageiro, aquele que vem nos comunicar, uma realidade que nos mortifica. Recentemente vi um filme sobre o Winston Churchill, que teve, segundo eu tenho entendido, esse papel de alertar lá a Inglaterra para os perigos da Alemanha nazista e da ascensão de Hitler ao poder. E os ingleses não queriam muito saber daquilo, e havia toda uma rejeição àquela mensagem de guerra, então eles queriam se preocupar com as coisas internas ali do país e não com teorias malucas de guerras mundiais. E sempre encontro uma resistência, nesse tipo de mensagem, porque é algo que me incomoda, ou tem que me esforçar, tem tanto problema já, mas esse agora me complica a vida. As más notícias têm o seu peso. No entanto, como fica óbvio no exemplo do Churchill e de Hitler, elas são fundamentais, elas são muito importantes, abrir os olhos para essas realidades ruins, negativas que nos cercam, ou pelo contrário, inclusive carregamos dentro. Tem interessante essa série. Eu só assisti dois episódios, porque dizem que são os dois únicos que não têm cenas apelativas de sensualidade, mas achei interessante o Black Mirror, o espelho negro, que cada episódio são distopias tecnológicas. O que é que isso aqui das redes sociais, no futuro, como é que isso daqui, onde é que isso daqui pode chegar? Em geral, é um lugar sombrio, em geral, é um negócio assim, pouco atrativo, meio desumano. Então, não são, não é agradável assistir esses episódios, dessa série, mas, no tempo, é marcante, é instrutivo, nos faz realmente pensar sobre os riscos da tecnologia. E a arte tem algo dessa função também, de chocar. Hoje em dia, às vezes, é só chocar por chocar, e é uma coisa meio vazia, e sim, não comunica uma verdade ali. Mas, de fato, a arte pode, às vezes, não simplesmente fazer algo meramente agradável, mas fazer algo que nos faz refletir sobre a vida, ou aprofundar na natureza humana, e, de alguma forma, aquilo é agradável, por mais que, não sei, ler, por exemplo, Crime e Castigo, de Dostoiévski, é todo um drama terrível ali, um assassinato, e depois a culpa. E, no entanto, em geral, as pessoas que leram estão feridas por ter lido, alguns dizem que foi o maior livro da vida deles, porque a experiência humana do contato com a realidade mais profunda, por mais que, inclusive, seja algo doloroso, aquilo é, no último análise, é positivo, e a gente não deve se esquivar disso, de abrir-nos à verdade. Nos deram espelhos, vivemos num mundo doente, diz uma música da minha adolescência, esses espelhos, uma maneira de enxergar as coisas, o black mirror, e enxergar os problemas, as doenças da nossa vida, que, no fundo, por que espelho? Porque os problemas do mundo são os nossos problemas em última análise. A gente tem que olhar para nós mesmos, no que aquilo há de errado em mim. Fizeram um, esse concurso, acho que era o New York Times, ou a revista Times, pedindo para vários pensadores escreverem um ensaio sobre o que há de errado com o mundo. E Chesterton deu a resposta mais curta, ele falou, eu, foi a resposta dele. O que há de errado no mundo? O problema está em mim. Interessante, para chocar contra essa ideia de o problema está nos outros, está no sentimento de vir, esses dados de pesquisas, em que a gente tem essa tendência, às vezes, hoje, por culpa, ou atribui a causa a algo dentro de mim, a mim mesmo, ou atribui a causa a algo externo. e achei curioso porque os homens, as mulheres têm a tendência, segundo as pesquisas, quando algo dá errado, atribuir a culpa a si mesmas. Tem uma tendência maior, não é exclusivo, não é sempre assim. E quando algo dá certo, elas tendem mais a atribuir o mérito ao ambiente, não, que dei sorte, porque estava fácil a prova. e os guris é o oposto, quando algo dá errado, a culpa é do professor, a culpa não foi minha. E quando algo dá certo, não, porque de fato eu sou muito inteligente mesmo, porque os papéis se enverrem, curiosamente. De todos os modos, temos essa dificuldade para olhar para nós mesmos, para ter um conhecimento profundo acerca de nós mesmos. Já Jesus fala que aquela geração que sabia prever as chuvas e o calor pela coisa da colheita e da agricultura, vai vir chuva, vai vir. E, no entanto, não sabiam distinguir os sinais dos tempos, distinguir quem era o Messias, que veio aí o mais importante que eles não sabiam perceber. Isso se aplica, me parece, muito aos nossos tempos, em que a gente sabe muito sobre muita coisa, põe ali no Google, vê na internet, milhões de dados avulsos, assim, mas as coisas realmente importantes, saber ler a sabedoria, olhar para nós mesmos, é o que falta, um olhar profundo, o autoconhecimento, as pessoas se conhecem muito pouco, muito pouco. E isso é fundamental, fundamental para governar a própria vida. No mês passado, tivemos uma série sobre as virtudes filhas da justiça, que foi antecedida pelas filhas da fortaleza e, por sua vez, pelas filhas da temperança. Essas três virtudes cardiais e, agora, nesse mês de outubro, vamos, então, completar, as quatro virtudes cardiais, falando sobre as virtudes mais relacionadas à prudência. A virtude que está na nossa inteligência, já foi dita a reta ratio adibilium, a reta razão no agir. Na prática, a pessoa que tem a virtude da prudência, ela sabe a maneira ideal de se comportar em cada momento, ela enxerga as oportunidades de agir assim, de agir assado, então, isso é a prudência, saber a reta razão no agir prático, a virtude que modera a minha inteligência no atuar. No atuar. E, se eu vou agir sobre o mundo e relacionar-me com as pessoas, como é que eu tenho que começar? Primeiro, com o autoconhecimento. é sobre isso que eu queria falar hoje nessa nossa meditação, é essa dimensão da humildade, a gente poderia dizer, que é o autoconhecimento, que tem, se fosse colar isso em alguma virtude, eu colocaria isso na humildade, a humildade é a verdade acerca de nós mesmos, no caminho da vida, a gente poderia dizer, para eu caminhar, para eu agir, para eu primeiro tenho que me conhecer, se eu me ajeitar os meus pés, qual é o comprimento da minha perna, então eu posso dar esse passo ou não. Esse livro famoso, Sun Tzu, A Arte da Guerra, Antiquíssimo, ele diz, em todos esses conselhos de guerra, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa ter medo do resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, não tem nenhuma esperança. É uma sabedoria antiga, o famoso oráculo de Delfos, trazer aquela inscrição, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. Primeiro, a primeira tarefa atua antes de querer conhecer a matemática, o sentido da vida, o cosmos, a alma humana e a antropologia e os idiomas e as artes, primeiro conhece-te a ti mesmo. Que, é preciso dizer, é uma tarefa difícil, sobretudo, por isso que a gente vinha falando, dessa dificuldade de enxergar os aspectos mais negativos da nossa personalidade, os nossos erros, os nossos efeitos, os nossos pecados. Diz a Epístola de São João, a primeira, se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. E é uma tendência que nós temos. Não, não tenho pecado, não tenho problema, isso aqui não foi culpa minha. É preciso vencer muitas barreiras montadas pelo nosso amor próprio, esses mecanismos de defesa que fala também o nosso Senhor no Evangelho, porque olhas a palha que está no teu olho, no olho do teu irmão, perdão, e não vês a trave que está no teu olho. Às vezes é muito bom para reconhecer os erros e os defeitos das pessoas, mas na hora que reconhecer os nossos próprios temos alguma dificuldade como se conta daquela confissão que depois de meia hora uma senhora ali falando com o padre e o padre perguntou muito bem senhora, agora que eu já sei todos os pecados do seu marido, quem sabe a senhora fala um pouquinho dos pecados da senhora, porque enfim, pode acontecer, não é verdade? a pessoa tem isso e eu fiz tal coisa e essa pessoa que não me respeitou dessa maneira e essa eu fiz tal coisa. Tá, tá, mas o que importa é o que eu fiz de errado, onde é que eu tenho que mudar? O que os outros têm que mudar? Bem, vou tentar ajudá-lo, se é o caso, na medida que seja oportuno, impossível, mas agora que sim é oportuno, impossível e necessário é que eu mude, que eu ataque os meus defeitos, que eu queira melhorar. Diz o Santo Agostinho, os homens sem remédio são aqueles que deixam de olhar os próprios pecados para procurá-los dos outros. Não buscam o que é preciso corrigir, mas em que podem morder? E a não poder desculpar-se a si mesmos, estão sempre dispostos a acusar. É muito importante, né? fomentar essa valentia da humildade, de reconhecer meus erros, eu pisei na bola aqui, reconhecer as nossas limitações, eu não sou bom com esse assunto. Um artigo de Machado de Assis, publicado no jornal, intitulava-se Apaguem a lanterna de Diógenes, encontrei o homem. Se referiu a um episódio da vida desse pensador grego, meio maluquinho, né? Que era Diógenes, em que ele andava de noite pelas ruas de Atenas com uma lanterna e alguém dizia Diógenes, o que você está fazendo? Vai dormir, o que você está fazendo? Estou procurando um homem até agora não encontrei. E ele um pouco dizendo em Atenas não tem um homem de verdade, um pouco assim. E Machado de Assis se refere a esse episódio porque ele tinha lido uma notícia de um barbeiro de terceira geração, o pai era barbeiro e o avô que tinha recebido do pai e do avô aquela barbearia e estava vendendo. Por quê? Porque ele se deu conta que ele não era bom barbeiro, que ele não era bom para aquilo. Ele iria buscar um outro trabalho. E Machado de Assis elogia a sinceridade, a franqueza daquele homem que, sei lá, tinha ali a vida mais ou menos garantida, já tinha recebido do pai e não só a barbearia, quem sabe também clientes. e teve essa honestidade de dizer, vai, eu não sou bom nisso daqui, então vou buscar, vou me complicar a vida, mas buscar uma outra coisa para fazer. Que bom poder dizer isso, né? E que importante poder saber dizer isso, que significa ser pessoas, né? Autênticas, homens de verdade, mulheres verdadeiras também. em uma outra pesquisa dessas, perguntavam para as pessoas se elas achavam que elas, como é que elas se relacionavam, se comparavam com as outras em termos de inteligência e de beleza. Se elas se achavam muito acima da média, pouco acima da média, ou abaixo da média, ou muito abaixo, né? Então, ou na média. E o resultado da pesquisa foi que as pessoas na média se acham acima da média. Achei curioso o resultado. Tanto em inteligência como em beleza. Claro, as respostas são múltiplas, mas na média as pessoas tendem a se achar, claro, está errado, porque senão não bate, na média não pode estar acima da média, não faz sentido essa expressão, mas é a nossa percepção que ela tende a ser um pouco deformada acerca de nós mesmos. São José Maria, ele falava que o melhor negócio do mundo seria comprar um homem pelo que ele vale e vendê-lo pelo que ele acha que vale. Seria um excelente negócio, né? Um lucro ali de 300%, eu não sei, né? É importante que a gente tenha presente esse mecanismo para combatê-lo, para querer ter uma visão mais honesta acerca de nós mesmos. como fazê-lo? Como podemos fazê-lo? Olha, três breves meios, refletir, sair do constante ativismo, parar para ouvir a realidade que nos grita às vezes, e a gente não quer ouvir, as críticas, as humilhações, os problemas, os nossos tropeços, os nossos fracassos, como são úteis às vezes para que a gente consiga crescer em autoconhecimento e uma coisa pequena, mas às vezes em retiros que eu fazia, hoje a gente põe um áudio quando é um momento ali de, por exemplo, uma refeição, para não ficar um retiro de silêncio, para não ficar, sei lá, o barulho das pessoas mastigando, então se põe ali a vida de um santo, mas antes o que a gente se fazia e até hoje se faz algum mosteiro por aí, é o que alguém fica lendo um livro de cunho mais espiritual, enquanto os outros fazem a refeição. E o típico é que a pessoa lê com muitas mesas, a pessoa lia muito baixo, tinha que chegar alguém e dizer dá para ler um pouco mais alto? E dificilmente a pessoa realmente aumentava, ela achava, não, eu já estou gritando aqui, e não estava, tinha que dobrar o volume, triplicar o volume, mas para ela, ela já estava falando no máximo, no topo, mais que aquilo, seria desconfortável para os outros. Porque o que ela estava ouvindo estava excelente. A gente às vezes tem que exagerar na reação, no sentido de que se eu acho que está bom, mas estão me dizendo que não está bom, então eu não vou só fazer um pequeno esforço para satisfazer, dizer que eu fiz algo, não, eu vou, vou exagerar, para que talvez tenha até que me dizer não, não precisa tanto, mas é um bom sinal de que eu estou me empenhando em entender o verdadeiro impacto das minhas ações à minha volta e não me fugir, matar o avestruz, aquela coisa de desenho animado que enfia a cabeça debaixo da terra para não ver e é um pouco o fariseu da parábola que diz Jesus que foi lá fazer essa oração e só agradecer a Deus porque fazia tudo certo, não tinha nenhum problema e diz nosso senhor que voltou para casa esse voltou para casa igual o publicano que sim reconheceu os seus erros batia no peito o senhor tem pena de mim que sou um pecador esse voltou para casa justificado esse teve os seus pecados perdoados olhar os nossos problemas de frente querer enfrentar ir às causas um segundo ponto para a gente pensar ir às causas às vezes até uma pessoa que teve algum trauma ela pode até ter mecanismo de bloqueio psicológico de não pensar naquilo com a maneira de se defender de um sofrimento psicológico porque aconteceu na minha infância então eu até bloqueio eu nem tenho memória do que aconteceu porque é uma maneira de lidar com o sofrimento ok só que se a gente não está atento a esse mecanismo termina por nos impedir de chegar e enfrentar de fato os nossos defeitos e eu acabo resolvendo todos os meus problemas na base de não olhar para eles não tem que olhar e sobretudo investigar o que está na raiz disso daqui porque que eu sempre sou impontual nos estudos não vou bem constante olha eu acho que eu tenho um problema aqui de preguiça de querer de medo de me gastar ou no trato com as outras pessoas muitas vezes inveja talvez tem uma coisa complexa de inferioridade orgulho vaidade essas mentiras que eu digo de fato tem uma covardia de fundo uma fraqueza muitas vezes podemos chegar em um desses sete pecados capitais que são desordens muito profundas assim de preguiça inveja orgulho e dizer não tem esse problema aqui que eu eu tenho essa vaidade que é esse desejo de aparentar diante dos outros de ser o centro das atenções ou tem uma coisa de orgulho quando me corrigem eu não gosto daquilo ou tenho uma agula ou unxúria ou ira não sei esse é um problema é que eu sou uma pessoa irascível facilmente eu me levanto em guerra com as pessoas é bom que a gente se examine a consciência para conhecer-se e ver dar nome aos bois chegar nas caras não só nas consequências nos sintomas mais exteriores mas e a raiz dos nossos pecados dos nossos erros porque eu fiquei chateado com tal situação então eu acabei descontando em tal pessoa porque eu não soube digerir aquilo e aceitar diante de Deus aquela pequena humilhação aquela pequena contrariedade e um terceiro meio pedir luzes para isso a Deus ao Espírito Santo o Espírito da Verdade que você revelará toda a verdade diz Jesus virá o Espírito Santo e convencerá o mundo do pecado Jesus fala isso porque o mundo não está muito convencido a gente não se convence tão facilmente dos nossos pecados a gente precisa da luz do Espírito Santo o Espírito da Verdade esse é o conhecimento que vale a pena buscar acerca de nós mesmos muito mais do que não sei o nível de triglicerídeos ou o que for a minha pulsação a minha pressão sanguínea mas a minha saúde moral a minha saúde espiritual conheceu ok meus pontos fortes também porque são importantes mas também os meus efeitos e pecados e as minhas fraquezas e isso a gente vai apodir a Deus a gente vai pedir diz Dietrich von Hildebrand o único conhecimento próprio verdadeiro e fecundo é o que nasce do confronto de nós mesmos com Deus confrontarmos com Deus toda a formação cristã carrega consigo algo dessa dimensão prática de que nos serve a examinar a nossa consciência a querer transformar a nossa vida a partir da luz da verdade de Deus Kierkegaard falava desses exegetas modernos que vão estudar a Bíblia e os Evangelhos e o fazem desde uma postura pseudo neutra cientificamente que analisa ali só os termos e as figuras de linguagem e as possíveis fontes e a formação do que deu origem ao texto e Kierkegaard ele fala olha parece que são pessoas que ganham um espelho e medem o tamanho do espelho as dimensões a profundidade a fragilidade do vidro reflexividade não sei o que mil coisas vêm no espelho só não se vêm a si mesmo que é o objetivo do negócio que está para isso para o espelho para eu olhar a mim mesmo e é isso que é o Evangelho não para eu ficar olhando só para as coisas ali mas o que aquilo diz na minha vida acho que é o próprio Chesterton que fala o que me dá medo não são os pontos obscuros do Evangelho ah porque tal coisa incoerente esse Evangelho com aquele o que me dá medo são os pontos claros porque comprometem a minha vida porque me pedem mudança porque me pedem conversão olhar nesse espelho que é Cristo Cristo revela o homem ao homem diz dizia o Papa João Paulo II ele é se nós queremos o white mirror o espelho branco ele é o cavaleiro branco que no Apocalipse aparece associado a essa cor então tem o black mirror que mostra as misérias Jesus mostra onde a gente pode chegar positivamente o white mirror o espelho que me faz sonhar que me faz sim ver as impurezas que eu preciso tirar mas ao mesmo tempo com essa esperança que eu conto com a graça de Deus para crescer naquilo para me purificar de verdade para mudar disso se trata porque é importante o conhecimento próprio não para que fiquemos deprimidos via nessa pesquisa que citava que a média as pessoas se acham acima da média e tinha um grupo que não que tinha uma visão adequada acerca de si mesmos que a média era na média nem temos do que eles se achavam e então fazendo as estatísticas não tem alguns que acham mais outros que acham menos mas somando tudo dá zero digamos assim nem positivo nem negativo e esse grupo são as pessoas com depressão curiosamente parece que se a gente soubesse a verdade acerca de nós mesmos estaríamos todos deprimidos enfim não é preciso fazer assim se a gente tem fé se a gente tem fé a verdade é uma verdade enfim que tem os seus problemas e nós temos nossos defeitos e pisamos na bola sim essa é a verdade temos culpas sim essa é a verdade mas ao mesmo tempo temos esperança porque contamos com a graça de Deus porque Deus é misericordioso e nos perdoa e nos é nosso pai e nos quer santos e nos ajuda e não deixará de nos ajudar e por isso podemos saber que somos pouca coisa mas mesmo assim não precisamos por causa disso estar deprimidos porque isso não importa o que importa é que Deus é bom que Deus é misericordioso que Deus me ama então se eu sou mais ou menos seria ruim se eu dependesse disso para ser amado mas a boa notícia é que eu não dependo Deus me ama e isso é Ele me ama antes de eu de eu poder inclusive ser bom ou ruim antes de eu nascer inclusive antes de eu poder amá-lo ou não amá-lo Deus nos amou primeiro e por isso eu estou tranquilo por isso eu sou feliz porque eu conto com a sua misericórdia porque e porque eu sei disso aí sim eu quero me conhecer para amar porque amor com amor se paga dizia a Santa Teresinha amor com amor se paga e por isso eu quero conhecer onde é que eu tenho que mudar o que que há em mim que desagrada a Deus aquela oração famosa dá-me Senhor serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar coragem para enfrentar as que eu posso ou devo mudar e sabedoria para distinguir umas das outras a sabedoria é esse conhecimento onde é que é isso aqui eu tenho só que aceitar a minha altura sei lá né cor dos meus olhos às vezes até o meu QI não sei né agora essa outra coisa que eu posso e devo enfrentar o meu hábito de maltratar as pessoas de me deixar levar pela preguiça de comer mais do que eu preciso olha isso aqui sim isso aqui está ao meu alcance então eu vou focar ali eu vou por amor a Deus diz aquelas palavras de São Paulo aos corintios o luto mas não como quem dá golpes no ar usando a comparação das olimpíadas das competições de atletismo que aqueles que correm só um ganha a coroa correr de tal modo que ganheis e assim como os atletas se privam de muitos prazeres eu também castigo meu corpo porque eu quero ganhar e luto não como quem dá golpes no ar então eu procuro saber eu procuro me conhecer entender qual que é o meu problema cara eu sou preguiçoso é que eu tenho essa tendência a julgar os demais de uma maneira negativa faltar com a caridade interiormente e às vezes exteriormente é porque eu estou acostumado eu tenho o hábito infeliz de mentir ou tenho problema de inveja não sei cada um vai ter e aí então é ali que eu vou lutar talvez não agora eu vou fazer jejum aqui durante uma semana vou dormir numa cama de pregos olha não sei se isso vai resolver muitos teus problemas quem sabe tu precisaria é tratar melhor a tua mãe ser mais gentil com os teus irmãos ter um horário para estudar muitas vezes na direção espiritual a gente precisa baixar um pouco a bola das pessoas nesse sentido que ele vem ali querendo umas coisas meio extraordinárias meio chamativas enfim é onde ele até alimenta o nosso orgulho e focar no que realmente vai fazer a pessoa progredir espiritualmente enfrentar os problemas verdadeiros da vida e para isso está a humildade não para ficar pensando mal de nós mesmos um complexo de culpa inferioridade mas para ver na verdade das coisas enfrentar e transformar a nossa vida isso é o que vale a pena buscar onde Deus quer que eu mude onde eu posso e devo crescer como homem e como cristão agora dia 2 de outubro foi a data da fundação do Opus Dei São José Maria passou 10 anos pedindo ao Senhor que lhe mostrasse o que é que Deus queria dele através daquela ejaculatória do cego Bartimeu Domine Ut Vidiam Senhor que eu veja Domine Ut Vidiam e a essa ejaculatória associou outra dirigida a Nossa Senhora Domina Ut Sit Senhora que seja Domine Ut Vidiam Domina Ut Sit Senhor que eu veja Senhora que se faça que seja que estone em realidade na minha vida aquilo que Deus quer para nós e assim também terminamos nós olhando para Nossa Senhora nesse retábulo recolhida meditativa a Senhora sempre não era dispersa não se perdia numa atividade meio vazia mas era uma alma de oração e é né muito profunda sede da sabedoria porque reflexiva porque metida em Deus então pensamos a ela também que nos ajude a meditar nas coisas no nosso coração como ela fazia para que depois possamos realizar também como ela realizou na sua vida faça-se em mim segundo a tua palavra que nos ajude nessa meditação peço a gente ajuda na oportunidade minha mãe imaculada São José meu pai em segundo relógio da morada e terceiro do povo e terceiro e aí e aí Obrigado.